Oi, meus amores! Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês o que tem na minha caixinha da Dermabox. Eu decidi trazer esse vídeo pra contar pra vocês que agora eu faço parte do time Dermabox. Sim, gente! Era um grande sonho meu participar do time Dermabox. Eu sempre fui muito fã da loja, do jeito que eles levam as influenciadoras, do trabalho que eles fazem ali na loja. Durante o período que eu vim pro Low Pool, durante o período também meu de transição, era um sonho comprar na loja. Eu lembro da primeira caixinha que eu comprei deles, foi uma experiência tão legal que eu falava assim, gente, um dia eu vou entrar pra esse time. É muito incrível! Esse ano de 2022, eu vim com essa notícia pra vocês e eu estou muito feliz. E essa aqui é a primeira caixinha que eu recebi depois que oficialmente, assim, voltou fazendo parte do time deles. Eu tô gravando esse vídeo dois dias antes deles me anunciarem no Instagram, assim, real, oficial, de estar lá na minha build do Instagram, tá? Que eu faço parte do time deles. E eu tô super feliz, super animada. É uma conquista incrível. Ai, gente, é um sonho, né? Então, assim, acho que deu pra entender que eu tô super feliz. Então eu vim compartilhar com vocês o que veio na caixinha da Dermabox desse mês. Todo mês a gente tem caixinha da Dermabox. Dermabox. As minhas, esse mês passado, vieram meio atrasadas. Então, eu vou mostrar pra vocês dois produtos que vieram. Que vieram na caixinha. Essa aqui é a caixinha desse mês de junho. Isso. Sou péssima com isso. E aí, gente, eu ainda nem abri ela, assim, de olhar. Eu sei mais ou menos os produtos que vieram, mas eu ainda nem. Eu só tinha cortado agora pra gravar o vídeo com vocês. E, assim, vieram alguns produtos muito legais. Alguns produtos que vocês já conhecem, tá? Que são produtos que... Ai, muito amor por eles. O primeiro produto que eu vou mostrar é um produto que vocês já conhecem. Que eu pedi reposição. Que foi o Chalate. Que é o shampoo em pasta da Lola. De manteiga de maticá e de vegetal. Ele é o meu shampoo favorito. Já é, sei lá, qual embalagem é essa. Porque eu já perdi as contas. E ainda continua sendo invicto pra mim. Faz uma boa limpeza. Ele é limpante, tá, gente? Só que, assim, é uma limpeza bem mais suave. Mas ele consegue trazer aquela sensação real de limpeza pro seu couro cabeludo. Então fica com a sensação muito gostosinha no cabelo. Não tem como você não gostar. Sério. Fora também que eu acho que ele faz espuma. Consegue tirar aquela sujeira do cabelo, sabe? Então ele é um produto que, pra mim, ele tem uma limpeza muito legal. Fora também que eu sinto que ele não deixa o meu cabelo ressecado. Aí a gente vai pra outro produtinho que eu queria muito. Que era esse aqui da Tarja Preta da Lola. Que é a queratina vegetal. Eu tenho a máscara deles. Mas eu queria muito a queratina vegetal. Porque eu acho que faltava esse complemento. E eu nunca testei queratina, vocês acreditam? Lembrando que esses produtos aqui, gente, esse aqui é liberado no pull, se eu não me engano. Esse aqui é low pull porque o no pull faz co-wash, tá? Mas é liberado pras técnicas. Outro produto que chegou aqui, esse aqui é a novidade. Que é a da Abela, anti-encolhimento. É um produto super novidade que a Abela lançou. E a Dermabox recebeu em primeira mão, sim. Porque, ah, eu adoro a Abela, né, gente? Então lá eles recebem muitos produtos em primeira mão. Então isso é muito legal. Porque eu vou conseguir trazer resenhas em primeira mão pra vocês também. Esse aqui, eu amei essa combinação de cores. Esse aqui é um leave-in pra cabelos com curvaturas. Então, meu cabelo tem muita curvatura e ele fica com muito fator encolhimento. E ele é de Prímula, Linhaça e Aloe Vera. É um produto que promete um cabelo definido. Mas, claro, com menos fator encolhimento. Então, pra você não perder tanto o comprimento do seu cabelo. E eu gostei, porque ele é de pump. Os outros dois produtos é meio ruivice. Que veio aqui na caixinha. Um deles, eu nunca testei na vida. Que é isso aqui, gente. Olha isso. É o banho de brilho pra ruivas raposinha. Ele tem um litro. Gente, é muito produto. É sério, é muito produto. E tem um cheiro tão maravilhoso. Tão incrível, assim, sabe? Nossa, muito cheiroso. Aqui eu senti o cheiro dele. Que o cheiro da raposinha é um cheiro bem docinho, assim. Meio de frutos, sabe? Ai, eu amo. E eu achei muito legal, porque eu não testei ainda. Esse banho de brilho. É diferente do tonalizante deles. Eu acho que deve ser menos pigmentado. Mais fácil de sair. Fora também, que ele já tá pronto. Então, você só aplica no seu cabelo. Ele é liberado tanto low, quanto no pull, tá? Então, pra quem faz técnica aí. Esse aqui é bem interessante. E eu pedi também esse aqui, que é o creme diluidor arco-íris. Eu usei ele uma vez, a versão menorzinha que eu comprei. Mas depois eu não testei mais, até porque eu tenho que pedir pela internet, demora. E às vezes eu quero fazer as coisas no meu tempo. Então, eu não fico esperando muito não, sabe? Então, eu decidi pedir esse aqui pra ter aqui em casa. Porque eu tenho tanto o tonalizante Flamingo, quanto o Raposinha aqui em casa. Então, eu quero usar eles juntos. Esse aqui, que veio, é de 300ml, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês os outros produtos que vieram na caixinha anterior. Ah, uma coisa legal também, ó. Isso aqui, que a Dermabox manda, gente, é Cheetos. Só que aqueles Cheetos degradáveis. Cheetos que eu falo, gente, tipo um skinny, né? Mas não é skinny isso aqui, não. Não é de comer, tá? Eu esqueci o nome disso, na verdade. Mas ele é biodegradável. Então, quando você coloca na água, ele vai se desfazendo. É bem legal. Minha amiga fala que isso aqui é skinny sem sabor. Mas, pelo amor de Deus, gente, não come isso, não. Vou mostrar pra vocês os produtos que chegaram nas últimas caixinhas. Na verdade, se eu já mostrei algum, vocês me perdoam. Porque, na verdade, eu não lembro, tá? De tudo, não. Eu, na última caixinha, né? Sem cesse aqui a outra. Chegou esses dois produtos. Essa marca Yami. Eu pedi esse de banana e mel. Pensa em produtos muito cheirosos. Já estou testando, estou usando, estou gostando deles, tá? A máscara deixa o cabelo muito alinhado. O creme de pentear, ele dá pra construir resultado. Mas eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero fazer um vídeo com eles. Mas eu gostei muito dos dois. Eu achei incrível. Essa marca é muito diferente, sabe? Eu achei legal. E também até pra mim testar coisas novas. Porque, assim, gente, eu sou muito fã da Lola. Então, tem muita coisa da Lola. Tanto que os produtos que estão aqui é da Lola. Então, eu estou tentando ver se eu consigo conhecer novas marcas, novas linhas pra trazer pra vocês coisas diferentes. Sai um pouquinho da Lola, apesar de amar. Mas mostrar outros produtos pra vocês também. Igual essa marca Yami. Acho que é muito legal. Veio pra mim também essa máscara Danos Vorazes. Que junto com esse produto aqui é maravilhoso, tá? Esse aqui é o booster. Eu estou testando já tem um tempão. Na primeira caixinha que eles me mandaram mesmo. Que veio. Outro produto que veio é... Esse aqui é aquele tônico noturno da linha Densidade. Eu estou com muita vontade de testar. Ele já tem uns dias. Mas eu sempre esqueço. Porque fica lá no guarda-roupa dos produtos. Mas eu ainda não testei, tá? Ó. Como que é? Ele é em... Ai, tipo uma ampolinha, sabe? Então é bem legal. É, eu acho linda as cores dessa linha Densidade. A rosa com verde eu acho muito bonito. E também chegou aqui pra mim o que vocês vão amar. Que é o quê? Óleo de finalização. Mais um da Lola pra gente testar. Não é mesmo? Ó. Esse olhinho aqui de finalização. Também da linha Danos Vorazes. Estou testando. Estou gostando. Muito. Muita gente falou pra mim que eu ia gostar muito dele. É... Só que tem um detalhe. Eu achei ele pesado. Mas ele é muito bom. Alinha muito bem o fio. Mas a pegada dele é bem diferente dos outros que eu já testei. E que eu já trouxe aqui pra vocês. Eu não lembro se eu cheguei a mostrar esse produto. Que é o acidificante da linha Densidade. Eu cheguei a mostrar? Se eu cheguei a mostrar. Desculpa se está mostrando de novo. Mas é porque eu não lembro mesmo. Esse aqui é um acidificante que eles lançaram dessa linha. É o primeiro acidificante da linha da Lola. E assim. Um produto muito legal. Já estou testando ele. E quero muito trazer conteúdo dele pra vocês. Prometo trazer conteúdo desse acidificante pra vocês. Tá? Então gente. Esse aqui foram os produtinhos que eu recebi. Das duas últimas caixinhas que vieram tudo junto. Da Dermabox. Eu estou muito feliz. Muito mesmo. Assim. Eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu estou alegre. O quanto eu estou empolgada com essa nova fase aqui do canal. E também do Instagram. Do TikTok. De todas as redes sociais aí que eu faço parte. Que por lá eu sempre mostro conteúdos pra vocês. Eu sempre estou tentando gerar conteúdos diferentes pra cada rede. O link está aqui embaixo da Dermabox pra vocês. O cupom também. Você tem que aplicar o cupom no final da compra. Então não esquece de, por favor, você usar meu cupom. Tá? Pra gente continuar aí fazendo parte desse time, galera. Porque foi graças a vocês. Tanto daqui quanto das outras redes. Que eles me viram. Me conheceram. Gostaram do trabalho que eu estou desenvolvendo. E me chamaram pra fazer parte do time deles, tá? E claro, eu não poderia deixar de contar isso pra vocês. Porque eu acho que assim... Vocês precisavam saber. Vocês, principalmente vocês aqui do YouTube. Que estão comigo desde o início. Precisavam saber. Então é isso, meus amores. Eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. Me deixa aqui embaixo nos comentários. Qual desses produtos vocês querem que eu traga em primeira mão pra vocês? Testando, mostrando rotina ou falando mais sobre. Me conta até o formato que vocês querem que eu traga já. Pra mim já produzir um conteúdo bem legal aí pra vocês. Tá? Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais. Todas estão aqui embaixo. Deixar o seu gostei. Se for fazer comprinha na Dermamox. Usar o meu cupom. Não deixa também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso, meus amores. Um super beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!